Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, estava estudando aqui para o concurso de Várzea Paulista e resolvi dar uma paradinha agora à tarde, estou gravando esse vídeo agora à tarde, porque desde de manhã, desta quarta-feira, dia 28, desde de manhã, que vem saindo um comentário a respeito de convocação de agentes de organização escolar, oficial administrativo e supervisores de ensino. Muita gente vem me cobrando para falar, fala do oficial administrativo, agora finalmente temos alguma novidade. E o que vai acontecendo? Explodiu nos grupos de agentes de organização, até outros grupos que não têm ligação, grupos de oficial administrativo, um vídeo em que um deputado estadual, mais precisamente aqui do PV, Edson Giriboni, do Partido Verde, fez uma afirmação, afirmação, não foi nenhum comentário, foi uma afirmação de que entraram em um acordo, o governo lá resolveu autorizar a nomeação de oficiais administrativos, agentes de organização e supervisores de ensino. Estou falando aqui em nomeação, chamado do concurso público, tanto é que o número que ele apresenta é menor do que o número de contratos. Por exemplo, agente de organização escolar, o número de contratos é oito mil. E o número de autorização, pelo menos que o deputado comenta é de mil e seiscentos. Vamos assistir, então, o trecho que o deputado faz o comentário. Este vídeo está sendo muito compartilhado nas redes. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, boa notícia aos concursados para os cargos de agente de organização escolar, supervisores de ensino e oficiais administrativos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Já sendo autorizado mil e seiscentos agentes de organização escolar, em seguida, mais cem supervisores de ensino e cento e seis oficiais administrativos, fazendo jus ao concurso que foi realizado por essas pessoas qualificadas para melhorar a educação do nosso Estado. Continuar trabalhando. Então está aí, analisando o perfil aí, nas redes sociais desse candidato, desse deputado já, Edson Giriboni, dá para perceber que ele tem uma relação estreita com o PSDB. Quando lançaram o vídeo dele no grupo, eu falei, mas quem é esse senhor? Depois eu lembrei, não, acho que eu já fiz um vídeo falando dele. Ele já vinha cobrando chamados de agente de organização desde o ano passado. Então ele já teve contato com o Rocieli no ano passado, disse que estava cobrando, mas é aquela questão, né? Sempre, aí é política, aí é política. Mas, pensando aqui na relação que ele tem, mesmo ele sendo do PV, que em teoria é um partido de esquerda, mas que a gente sabe que o PV, né? Quem conhece um pouco de política, pelo menos de partidos políticos, sabe que o PV, ele é, na verdade, mais um partido de aluguel. Então ele tende a ir para um lado ou para o outro. Então, pelo menos nesse caso, esse Edson Giriboni, ele apoia o governo, como se fosse da base do governo. Mas, sendo uma afirmação de que, ah, vai ter nomeação de agente de organização, mas não é o próprio governo falando. Não é o Rocieli, não é o Dória. Então eu procurei ver qual que é a relação dele e parece que tem uma relação estreita, tem uma relação boa com o PSDB. Tem até foto dele junto com o vice-governador, né? Enfim, e aí a possibilidade dessa afirmação ser verdadeira é grande, muito grande mesmo. Já existe boatos. Isso já antes dele falar dessa autorização, já vinham comentando que a convocação do concurso público aconteceria em agosto, no mês que vem. Então, já tinha um comentário, agora essa notícia só reforça o que vem se falando nos boatos aí. Então, se for acontecer mesmo em agosto, qual quadro? 1.600 agentes de organização escolar convocados. Não sabemos como que está sendo feita a distribuição. Eu tenho pouco tempo que eu saí do estado e na época que eu estava lá, eu sei que teve contagem, teve rede pedindo para contar quantos funcionários tinha na escola e tal. Então, esse levantamento já foi feito. Eles têm noção das escolas que precisam de agente de organização ou não. E aí tem que ver como é que eles vão distribuir. 1.600 é pouco ainda. Você tem muitos cargos vagos, 16.000, né? 1.600 está pouquinho, mas já é alguma coisa. 100 supervisores de ensino, 106 oficiais administrativos. Oficiais administrativos são 800 cargos vagos, mais ou menos. E oficial administrativo é o seguinte, eu estava até comentando com a Evelyn a respeito disso. Mas será que não são 106 mais 167? Por quê? 167 são do concurso público, a autorização inicial. Por que ele ia autorizar só 106? Ou, estou pensando aqui ainda, ainda não cheguei a uma conclusão. Ou o deputado se confundiu, é 167, ele entendeu 106. 167, 106, tal 6 ali, pode ter rolado uma confusão nesse sentido. Ou foi 167 mais 106, aí seria muito mais otimista, uma coisa muito mais ousada. Uma autorização de 273 não seria nada demais. São mais de 800 cargos vagos, 273 está ali, está dentro. Mas não sei, estou mais inclinado a achar que o deputado se confundiu. Ao invés de falar 167, falou 106. Mas se for 106, aí entra no comentário que a Evelyn fez, que foi o seguinte. Como a diretoria de ensino não é uma escola, então pode ser que eles queiram segurar um pouco. E aí vão nomear um pouco menos. Faz sentido. Mas os números que o deputado trouxe, 1.600 agentes de organização, 100 supervisores, 106 oficiais administrativos. Ultimamente, eu estou reparando, falando aqui a respeito disso e do que vem acontecendo no comentário desse deputado. Ultimamente eles, infelizmente, vêm fazendo do concurso público uma pauta política. Ah, convocação de agente de organização ou de oficial administrativo. Enfim, o governo, quando ele lança o concurso edital, tem lá as vagas, ele tem a obrigação de fazer as nomeações. Mas parece que, de um tempo para cá, não fazem a nomeação e aí fazem política disso. O próprio governo, que lança o concurso público, também trabalha com política em cima disso. E aí eles ficam enrolando, segurando a convocação, dois, três anos. Aí quando convoca, faz uma O, a O, em cima. Uma O comentário, olha aí, estamos nomeando 1.600 agentes de organização. Como se fosse algo que não faz mais que a obrigação deles. O governo tem que manter o seu quadro de funcionários. Eu acho assim, uma sacanagem, um absurdo, fazer em política com isso, que é a obrigação do governo. Aliás, você ter uma máquina tão enxuta, tão poucos funcionários, deveria ser visto até como causa de improbidade administrativa. Você não pode deixar a máquina pública sucateada. Eu agora, já trabalhei muito no setor público, continuo agora como prestador de serviços. E pelo que eu observo lá na SPDM, não tem muita diferença. Não é um serviço que um funcionário público não podia fazer. Isso aí, sinceramente, eu vendo lá, não é. É algo que os próprios concursados poderiam fazer, tranquilamente. Mas, enfim, o atendimento é o mesmo, praticamente. Como se fosse um funcionário público atendendo, a mesma coisa. Eu não sei por que justificam terceirização de certos serviços. Enfim, mas me entristece muito a questão de fazerem política com os chamamentos do concurso. Com relação à convocação ou não, vamos continuar acompanhando. Eu sempre falo para ter cautela, porque não é o Rocieli falando, não é o Dória falando. É um peso diferente. É um deputado estadual, está ali, pode perfeitamente estar usando isso como marketing. A gente não sabe. Agora, se vem, por exemplo, o Rocieli fala isso aí, aí é certeza. E realmente está dentro do governo. O Dória, olha, estamos autorizando. Se for acontecer mesmo, essa divulgação, essa autorização vai sair em diálogo oficial. Um dia antes de sair em diálogo oficial, a gente tem que ficar de olho na rede social do Dória e do Rocieli. Um dia antes da autorização, eles vão falar. Igual foi com a nomeação dos 1.400 e pouco, a gente organização. Que é o marketing também para eles. De repente, falar aqui, vamos ver quanto, 1.600, 1.800. De repente, ele fala, estamos aqui fazendo autorização de mais de 1.800 profissionais da educação para trabalharem efetivos. É um marketing legal. Provavelmente, eles vão falar em rede social. Até então, agora, duas da tarde, não comentaram nada. Vamos esperar. Boa sorte, espero que dê certo. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.